Kizer? Eu tô olhando pra ele com uma cara de seríssimo, mano. É, vamo lá, mano. Esse filho da puta vai chorar de dor agora, que ele vai tomar um tiro meu, parça. Será? 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 Yeeeey! Aeeeeey! Eu não acredito nisso aqui. Que boa! Finalmente! Kizer! O Brasil é celeste nesse momento! Como você quer matar ele? Yeeeey! Ele tirou da puta! Filha da puta! Filha da puta! Mais seis, mais seis, hein, mais seis! Mano, eu vou dar o tiro, mas quando as pessoas olham pra mim, eu tô chorando. Eu tô chorando. E eu tô mirando muito, assim. Eu tô com a arma muito perto do meu olho, chorando muito. Eu imagino que eu esteja com uma cara horrível, porque o meu sono foi pro cacete. E eu tô chorando muito, assim. E eu dou um tiro nele, mano. Exploda a cabeça dele, se foda. E é sangue amarelo pra tudo quanto é lado. Eu vou te dar uma licença poética e você pode metralhar os vários olhos dele. Você vai estourando todos os olhos até acabar toda a sua munição. Eu não quero metralhar. Eu quero acertar um que explode a cabeça dele e o resto eu quero errar. Ok, você acerta o bem do meio da boca, então. E eu quero continuar chorando. E a criatura começa a se dissolver. E você vê todo esse sangue jorrando. E ele cai, o que sobrou dele, morto, na frente de vocês. Tá, mano, eu começo a bufar. E eu caio no chão e desmaio, mano.